A polícia rodoviária estadual apreendeu mais de um milhão de reais em contrabando em Cianorte, no noroeste do estado. A carga de produtos eletrônicos do Paraguai estava neste caminhão que transportava galões de água mineral. Após revistar o veículo, os policiais encontraram várias caixas de papelão no fundo da carroceria, que continham computadores, videogames, celulares e notebooks. Segundo a Receita Federal de Maringá, o valor da mercadoria ultrapassa um milhão de reais. O motorista foi preso em flagrante e vai responder por sonegação fiscal e contrabando. Ele disse que pegou a carga em Cascavel e levaria para Maringá. E o feriado da Consciência Negra, que é comemorado hoje em muitas cidades brasileiras, também foi suspenso em Londrina. Assim como aconteceu em Curitiba, o Tribunal de Justiça do Estado concedeu uma liminar suspendendo o feriado, após uma ação proposta pela Federação das Indústrias do Paraná. Com essa liminar, o comércio e a indústria em Londrina funcionam normalmente hoje. E desde as sete horas da manhã, mais de 200 pessoas atingidas pelas obras de construção da usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, que está em construção entre os municípios de Capanema e Capitão Leone das Marques, fazem um protesto em frente à sede da Copel em Curitiba. Os manifestantes exigem que a Copel e o governo do Estado também participem das negociações sobre os valores de indenização, já que a Copel tem uma participação de 30% no consórcio que está construindo a usina. As obras da usina começaram em agosto, mas até agora, os agricultores atingidos ainda não foram indenizados ou reassentados. Estes são os destaques desta quarta-feira. Carol?